Acabou de lançar um novo aplicativo para você ganhar dinheiro jogando a partir de valor de saque mínimo baixo tem também outro novo aplicativo pagando via Pix também para a gente ganhar pontos e conseguir sacar principalmente com esses joguinhos sem você precisar fazer download já deixe seu comentário aqui embaixo de qual cidade você está me assistindo porque agora nós vamos fazer dinheiro esse é o primeiro aplicativo que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo gostei bastante que tem valor de saque mínimo baixo muitas opções para gente pontuar principalmente aqui através de jogos se você quiser já começar pessoal na verdade para desbloquear essas outras opções aqui de tarefas incluindo até esse joguinho aqui muito bacana que eu achei que é viludo você vai ter que fazer primeiro essa tarefa aqui do Playtime Games então você clica e aí onde aparece aqueles jogos e aplicativos para você baixar e receber pontos por minuto vai aparecer algumas opções eu tive que baixar aqui um jogo para desbloquear as outras tarefas já consegui a pontuação aqui jogando por minuto e receber aqui os pontos então apenas isso esse aqui foi o joguinho que eu escolhi o bom desses joguinhos aqui que tem nesses aplicativos é que geralmente eles são fáceis esse aqui no caso eu tenho que movimentar essas pecinhas aqui no tabuleiro e aí elas meio que vão se combinando assim eu vou fazer uma parte para outra para formar as combinações utilizando a mesma cor esse aqui foi o jogo que eu escolhi vocês podem escolher outro diferente também se você já baixou esse jogo em outro aplicativo você não consegue mais ganhar pontos utilizando ele então vou selecionar aqui qualquer peça do tabuleiro até chegar as novas cores vamos ver aqui ó e aí uma passa para o outro e aí eu só preciso fazer isso nem a pontuação importa o que importa é o tempo que a gente permanece jogando então fiz isso posso voltar aqui já para a tela deixa eu ver ainda não completei aqui a tarefinha para ganhar os mais pontos mas depois que você jogar pelo menos um minuto aqui no jogo que você escolher aí as tarefas aqui elas vão desbloquear para você poder utilizar e acumular os seus pontos outra parte bacana aqui de jogos é essa aqui ó que é o Play Ludo que é um jogo de tabuleiro que tem muito conhecido também tem que assistir um vídeo para poder desbloquear o jogo vai selecionar aqui ó o meu oponente e aí pessoal basicamente é o seguinte ó o nosso objetivo é fazer com que as nossas peças ó elas cheguem aqui até o centro ó e aí quem chegar primeiro vence então é assim que funciona já coloquei aqui a opção de para gerar o meu dado de forma automática eu não sei bem as regras desse jogo aqui se vocês conhecem digita aqui ó eu conheço as regras mas o importante é que a gente continue jogando né até vencer vamos dizer que eu tenho que selecionar eu quero que esse vá para frente ó e aqui quero que esse aqui ande enquanto eu vou jogando aqui já aproveita para deixar o seu like se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative também o sino de notificações se você gosta de novidades de jogos né e aplicativos que realmente pagam para você ganhar dinheiro de verdade eu vou encerrar aqui essa partida tá e a lei pessoal é básico né quem vence a partida obviamente vai ganhar os pontos do jogo mas aqui a gente só pode jogar 5 partidas por dia então já fique com isso ciente aí aqui embaixo nós temos aquelas opções ó de pesquisas para receber pontos tem algumas outras ofertas aqui do próprio app ó para a gente ganhar mais pontos baixando outros jogos aqui até recomendação do próprio aplicativo só você clicar aqui ó que aparece tudo que você precisar fazer esse aqui é para jogar por dias tem alguns que serão por níveis vamos ver se esse aqui é por nível ó também 30 dias para você ir recebendo a pontuação do aplicativo aí aqui ó em survey offers nós vamos ter aquelas plataformas de pesquisas conhecidas né tipo a bit survey entre outras nessa primeira aqui por exemplo acho que é a melhor da atualidade porque nela além dessa opção aqui de pesquisa que nem todo mundo é aceito né infelizmente nós temos duas outras opções são melhores que é ofertas que é para a gente realizar tarefas né aí não tem isso de você ser escolhido ou não e aqui também os jogos que é outra coisa que só vai depender de você selecionar o jogo aqui fazer o download dele cumprir a tarefa que ele vai estar pedindo no caso aqui ó para jogar até passar de nível e vou coletando a pontuação então é outra boa forma de pontuar aqui do lado ó em app tasks aí nós vamos ter também ó plataformas só com esses tipos de tarefas né para baixar outros jogos e aplicativos nessa aqui por exemplo já aparece para mim jogos e outros aplicativos diferentes a pontuação pelo que eu estou vendo é um pouco menor mas porque eu acho que os aplicativos aqui e as tarefas em si são mais simples então o jogo que eu já mostrei para vocês aqui do lado nós temos o scratch que é a raspadinha aqui do aplicativo ó bora ver pontuação só 2 vezes ao dedo ó cabe ganhando 54 pontos vamos aqui mais opa mil pontos coisa boa rapaz nem estava esperando por isso e aqui do lado nesse raio nós vamos ter o check-in diário do aplicativo clique ali para fazer o check-in pontuação demorou um pouco para ser atualizada saí do aplicativo voltei né para conferir aqui com vocês ó a pontuação ali também do jogo foi contabilizada agora para ver se estava contabilizando tudo certinho ó está já foi atualizada aqui em cima então todos os dias a gente pode fazer o check-in aqui você vai poder convidar amigos ó em invite através do seu link de convite você vai ganhar mil pontos por cada amigo convidado e aqui para fazer o saque só clicar em render no símbolo de carteira aqui do lado tem aqui o seu saldo a melhor forma para a gente sacar aqui é através do paypal lembrando que nesse vídeo ainda vai ter aplicativo pagando via pix tá é o na sequência e aplicativo que todo mundo pode baixar sem problema aqui então ó com 13.700 pontos a gente já vai poder sacar um dólar que é mais ou menos 5 reais e 50 vejam que eu não fiz quase nada no aplicativo e já estou com quase 1.500 pontos né então aparentemente é um aplicativo que não vai demorar tanto assim para a gente ganhar pontos também podemos sacar 5 dólares e até 25 dólares no paypal o link desse aplicativo vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado particularmente eu achei bacana esse aplicativo só estava disponível para a Índia e outros países asiáticos agora adicionou essa opção do paypal e aí ficou muito bom e a gente aqui vai poder utilizar para também ganhar dinheiro e agora pessoal vamos direto para esse outro aplicativo aqui que tem pagamento via pix já vou mostrar aqui para vocês além do pix ele também paga via pagbank já vou mostrar aqui a opção do pagbank para os mais curiosos de plantão ele paga a partir de 10 e 50 reais mas calma lá porque no pix aqui o valor é um pouco menor ou também no paypal caso você queira sacar vou deixar para mostrar depois calma para que tanta pressa aqui pessoal principalmente como eu mencionei lá no início do vídeo você tem essa opção de pontuar com esses jogos que ao contrário do outro você não precisa baixar eles são jogos online e é só jogar por 50 segundos 40 que você já recebe essa pontuação então é bem legal outra coisa sobre esse aplicativo é que ele não está na playstore você vai precisar fazer o download dele conferir a parte de downloads do seu celular para que você consiga instalar aqui esse aplicativo certo aí nessa primeira opção aqui de jogos é só selecionar esse mesmo aqui já vai estar contando a minha pontuação é só ficar jogando aqui um pouquinho tal ainda bem que é um jogo conhecido né talvez vocês até já jogaram ele sem ganhar nada então ó mas agora aqui é mais de boa né você sabe que o minuto que você vai estar jogando aqui vai estar servindo e contando lá para que você receba a pontuação do aplicativo parece que já apareceu aqui né missão completa acho que eu já passei aqui um minuto já está contando se você quiser não precisa ficar assistindo anúncio não aqui não precisa não ó eu saí falta um pouquinho para completar a tarefa eu ganhei 65 pontos bora ver aqui se ele vai validar pelo menos para mim pronto agora sim só clicar aqui para garantir os pontos maravilha adicionado então a gente pode ver aqui a pontuação está contando corretamente você já começa aqui com uma boa quantidade de pontos nesse aplicativo na hora de entrar aqui no app e criar sua conta ele pede para que você coloque um código de convite é opcional e você ganha 50 pontos tá eu achei pouco porque a gente já começa aqui ó com quase 5 mil pontos né e aí você só ganha mais 50 até pensei que seria um pouco maior quem quiser colocar é só colocar o código do canal que é o que está aparecendo aí na tela e aí pessoal depois dessa parte de jogos nós temos aqui as outras opções de aplicativos também são de plataformas né para a gente baixar outros jogos e receber pontos tipo essa plataforma aqui ó com mais outros aplicativos é aleatório não está aparecendo tantos jogos agora e aí você recebe essa pontuação tem também plataforma de pesquisa aqui você vai ter a opção de convidar os seus amigos aqui vai ter o código de convite né quanto você recebe por cada um para fazer o saque só clicar aqui ó em gift itens antes disso ó aqui você tem o check-in diário no aplicativo é só clicar no dia da semana que aí você já ganha também os seus pontos agora sim ó para você fazer o saque clica aqui em gift itens e a gente pode sacar nessas opções né no Paypal podemos sacar a partir de um dólar é o que tem um valor menor de saque é o Paypal ó você também pode sacar com 5 dólares e 10 dólares o prazo de pagamento aqui ele fala que pode ser de até 48 horas e aqui no Pix a gente vai poder sacar valor único de 10 reais e também ó o mesmo prazo de pagamento até 48 horas e presta atenção aqui também como ele pede para que você adicione aqui a sua chave Pix ó você vai clicar e aqui você vai precisar colocar as informações tem que ser exatamente aqui igual no exemplo ó seguindo a ordem é tudo junto mesmo ele vai pedir aqui ó seu CPF seu e-mail separado por vírgula e seu nome coloca tudo junto aqui separado por vírgula certo? é um pouco diferente e é bom que você preste atenção para garantir que vai receber o dinheiro é nesse momento que muita gente acaba errando pela distração e não recebe o pagamento uma coisa é o aplicativo não pagar porque realmente é maldoso né outra coisa é você perder assim o dinheiro por causa de algum vacilo né algum erro aí eu acho que é bem mais dolorido essa questão eu ficaria muito sentido bem não sei vocês né então vou deixar o link dele também no primeiro comentário fixado esse aqui pessoal é o segundo pagamento ó vejam só de um valor alto que eu já recebo desse aplicativo aqui também ótimo app um dos melhores que foi lançado recentemente eu fiquei um pouco na dúvida vou mostrar para vocês porque está lá nesse aplicativo recebi aqui o valor achei até que ele não tinha pagado mas vim conferir depois analisar e vi que ele pagou sim realmente mas foi porque ó aqui o aplicativo ainda não atualizou tá como pendente eu saquei os 10 dólares demorou pouco é apenas dois dias tá o pagamento dele eu saquei dia 14 ele pagou dia 17 né esse aqui é um valor menor de 2 dólares está dizendo 210 mas foi 2 dólares recebi certinho e esse aqui já é o segundo saque que eu fiz também um ótimo aplicativo tá um dos melhores da atualidade até mostrei para vocês ó que uma das melhores formas para você ganhar pontos nesse aplicativo aqui que realmente está pagando é essa opção aqui de tarefa você pode vir para cá que aí você também tem essas opções de baixar outros aplicativos mas é melhor você focar aqui nos jogos acho que o prazo está quase inspirando desse jogo aqui que eu escolhi é tipo o primeiro app vejam aqui que realmente é a barra de progresso né e aí tudo que eu preciso é ir jogando para ir ganhando aqui as moedinhas douradas pessoal e como o aplicativo é de confiança né realmente paga já recebi dois pagamentos dele eu até estou continuando aqui jogando ele né para eu realmente conseguir sacar mais vezes aqui sem depender da indicação aí tem outras opções para a gente poder utilizar também aqui no aplicativo outras opções de tarefas tem essa aqui ó que é a super offers para você desbloquear ela vai precisar desses diamantes para ganhar os diamantes é só clicar aqui ó em tap to earn clicou clicou aqui na moedinha ó você ganhou os diamantes depois clica aqui para assistir o anúncio e adicionar lá a sua pontuação e essas super offers super ofertas ó você pode escolher aqui elas ainda não tem o suficiente mas basicamente é para você baixar também outro aplicativo fazer uma tarefinha simples também para receber mais pontos outra aqui ó é a playtime tarefa também bem conhecida que é aquela para você baixar jogos né e receber pontos por minuto aí aqui você também ó vamos ter mais outras plataformas de ofertas também você pode selecionar outros jogos aqui com elas você também pode ganhar pontos ó convidando amigos clicando aqui em vidFriends e além da pontuação que você já ganha você pode coletar também pontuação extra com isso você tem também o gira e ganha aqui do aplicativo acabei ganhando 50 pontos aqui ó eu poderia ter ganhado até 1000 pontos nessa opção ou 2 dólares na verdade é o maior prêmio aqui na verdade fica aqui embaixo ó essa opção e para você fazer o saque é só você clicar aqui ó na pontuação das moedas douradas valor mínimo é de apenas 1 dólar no Paypal e a gente pode sacar aqui ó a partir de 1 dólar 3, 5, 10, 15 até 25 dólares ele fala aqui que o prazo de pagamento é de 24 horas realmente é 24 a 48 horas pode ser muito rápido mesmo e aí você vai te colocar aqui ó o seu nome completo o número de telefone não precisa ser o mesmo número cadastrado no Paypal tá? não precisa e aqui embaixo o e-mail da sua conta do Paypal é só selecionar aqui ó quando você já tiver pontuação suficiente e clica em rendem e é como vocês viram realmente está pagando tá? então também é outro app que eu vou deixar aqui como recomendação excelente muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui deixou o like se inscreveu até o próximo vídeo e agora bora fazer dinheiro e aí e aí Tchau, tchau